Olá amigos da TV O Impacto, estamos aqui recebendo a visita do presidente do DEM, que é o vereador Paulo Gasolina e o nosso convite foi feito no sentido, vereador, que a gente passar para os nossos internautas que acompanham o nosso trabalho aqui na TV O Impacto, principalmente o resultado de uma reunião que aconteceu inclusive você me parece que foi o líder na provocação dessa reunião para tratar dos problemas de saúde em relação aos nossos, no caso, hospital municipal, a própria UPA e demais unidades de saúde porque tem tido um grande número de reclamações e me parece que foi nesse sentido que o senhor provocou essa reunião com as lideranças e setores envolvidos para tratar dessa questão queria que o senhor falasse claramente para a gente disso aí Tudo bem, realmente Oswaldo nós recebemos inúmeras denúncias da insatisfação da população em relação ao atendimento não só do hospital municipal como também da UPA e nós inclusive fomos pessoalmente registrar certos fatos verídicos e que comprovaram tal situação de posse disso, nós na Câmara pedimos uma reunião com todo o pessoal da saúde para que nós pudéssemos ver qual seria a melhor forma de resolver essa situação inclusive pedimos até o Ministério Público que estivesse presente e essa reunião foi feita no qual nós podemos provar que a falta de gestão a responsabilidade, digo, a irresponsabilidade era tremenda porque existe um contrato e o contrato não tinha sido cumprido como deveria ser cumprido então a falta de atenção, o respeito às pessoas que usam o hospital municipal e a UPA os idosos, as crianças, aquelas pessoas que mais necessitam as filas quilométricas inclusive no qual passavam mais de 5 horas para ser atendido muitas pessoas iam embora aquelas mulheres que tiveram crianças fora do hospital municipal porque não tiveram chance de ser atendido enfim, N problemas que mostrou a incompetência a irresponsabilidade desta empresa que está gerindo o hospital e a UPA do nosso município de posse disso, Oswaldo nós tomamos uma decisão e mostrei que a falta de gestão era fundamental nisso aí no que pese, a própria empresa ela recebeu em 2018 o valor pelo contrato de 179.546.000 e algumas coisas e não prestou conta no contrato reza que deveria prestar conta até 31 de janeiro deste ano não prestou conta isso já é ponto pacífico para se tomar um posicionamento segundo, não teve material suficiente para que os médicos pudessem atender faltou material, faltou aparelho as pessoas que foram doentes, aí eu falo que as pessoas que usaram o hospital municipal e saíram do hospital porque os médicos não puderam atender querem culpar até os médicos, na realidade eu não culpo os médicos não tinha um aparelho para diagnosticar o que aquele cidadão tinha de doença ou o que ele poderia estar acontecendo com ele o médico não é pajé, ele tem que ter uma coisa certa para definir e dar o diagnóstico muitas das vezes não foi feito então não teve médico, não teve enfermeiros reduziram, inclusive tiraram vantagens reduziram o cargo horário, reduziram a hora de alimentação enfim, se tornou um caos e esse caos piorou por quê? porque não tinha mais médico para contratar não achavam mais médico para querer assumir e aí disseram que estavam fazendo um treinamento e que só ia daqui para julho, para junho é organizar a tal situação um absurdo a população não aguenta e outra coisa o médico faz residência para que treinar? já são treinadas então isso não cabe a mim não não cabe e aí eu mostrei a falta de gestão inclusive eu estou falando aqui mas o Ministério Público através da promotora Línea esteve presente e viu tudo o que nós colocamos e que nós cobramos aí eu tive a oportunidade de ir na Câmara entrar com um pedido ao prefeito para que ele rescindisse automaticamente o contrato com esta empresa e pudesse colocar pessoas competentes ou fazer outro contrato mas que pessoas que realmente pudessem fazer gestão na relação à saúde gestão é pegar fazer as coisas certas ter o conhecimento qualificação e ter o dinheiro e daquele dinheiro fazer valer a saúde do nosso município o que não cabe é, Val uma empresa dessa recebeu um valor de quase 180 milhões ainda recebe uma comissão se eu não me engano se eu não me engano de 10% são 18 milhões com 18 milhões eu faria muita coisa na saúde então ficou uma situação muito ruim nós informamos ao prefeito no que pese o nosso trabalho pode ser pedido um visto no trabalho mas aí já tem uma outra situação mandar uma situação eu queria acho interessante o caso separar então que agora acaba de sair uma decisão através do Ministério Federal que está dando um prazo de 180 dias e 6 meses para que a prefeitura ou retome a administração da UPA e do hospital municipal ou então abra uma nova licitação para uma futura contratação de uma nova empresa mas isso aí é uma coisa fora desse outro assunto que vocês estão levando é são dois caminhos que foi percorrido que agora estão são dois caminhos para o mesmo assunto pelo mesmo assunto o primeiro caminho a CGU ela detectou erros na contratação da empresa isso palavras deles o Ministério Público determinou que a prefeitura rescindisse o contrato e contratasse uma nova empresa ou até a própria empresa desde que prestasse as devidas informações no caso eu entrei com um pedido para falar com todo o pessoal da saúde para reunir e verificar qual era a melhor forma de melhorar na tentativa de melhorar mas não existe melhora quando não se tem responsabilidade não se presta conta não se tem o respeito pelo idoso pela criança pelo adolescente principalmente pela população não se tem não é admissível isso então automaticamente eu pedi também ao prefeito encaminhei na quarta-feira na terça-feira na quarta digo pedido para que ele rescindisse o contrato cabe agora até os vereadores pela informação que tem no Ministério Público Federal da CGU e agora a nossa informação mostrar que houve irresponsabilidade na contratação da empresa e que a empresa também foi irresponsável na sua na sua justificativa no seu balanço na responsabilidade de atender as pessoas isso não pode acontecer porque antes de fazer a licitação a Câmara teve que der o aval a Câmara teve que aprovar a Prefeitura tinha que ser autorização para abrir essa licitação e contratar a OES nesse caso a Organização Social e agora qual a medida que é cabível em relação a Câmara Municipal sobre isso? na realidade a Câmara ela deu esse aval porque não está escrito se a empresa vai ser correta ou não certo? então ela dá o aval na tentativa de melhorar o atendimento a saúde até eu eu não estava no momento ainda na Câmara se eu tivesse eu votaria favorável porque eu entendo que em parte é bom porque tira o trabalho lascou a impressão direta não precisa de incitação aquele negócio todinho agilizaria agilizaria mas numa administração de gestão você faz um trabalho o empresário sabe você tem que ter o estoque mínimo então você sabe quantas pessoas vêm no seu município e você já faz uma licitação para seis meses mais seis meses e quando tiver para acabar os produtos dois meses você você absorve isso aí faz uma nova licitação o que não pode é o descontrole total no qual foi pego inclusive produtos nos hospitais não foi na Rio Tapajós nas unidades de saúde vencido quer dizer isso é uma falta total de controle isso é uma falta total de controle isso não existe agora a Câmara tomou o posicionamento correto de posse disso aí que foi descoberto que faltou documento suficiente para que a empresa pudesse ser cadastrada oficialmente e cadastraram cabe a Câmara agora apurar de onde partiu quem ocuparam perfeitamente cabe a Câmara inclusive se quiser fazer uma comissão parlamentar de inquérito ou processante logo porque já tem documento faz uma de inquérito que vai investigar vai verificar porque que fizeram quem fez aquele negócio todo e aí sim dá uma satisfação melhor à sociedade bem agora para terminar posição do vereador Paulo é de que imediatamente o contrato seja encerrado perfeitamente tem que ser encerrado essa empresa é irresponsável nós temos que ter pessoas responsáveis e que saiba e que entenda da área de saúde e que saiba de gestão nós não podemos brincar com a saúde porque é você que é o prejudicado vereador obrigado pelas suas informações pela sua presença mais uma vez aqui na TV O Impacto muito obrigado eu que agradeço é isso é a TV O Impacto sempre levando a melhor informação para você a TV O Impacto Obrigado.